Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham na transmissão ao vivo diretamente de Lagoa Santa Minas Gerais, palco desse grande campeonato, já tivemos ontem as provas, as primeiras provas, provas de mil metros Hoje temos aí um calendário e um cronograma de provas bem intenso, então teremos um excelente dia para a prática do esporte Aqui em Lagoa Santa, aproveitando a você que nos acompanhou também, durante todo o dia ontem na transmissão ao vivo Muito obrigado, foram quase 10 mil visualizações somente ontem, então realmente Brasil inteiro acompanhando Os países da América do Sul também acompanhando, vários países, países das delegações também acompanhando na transmissão ao vivo Muito obrigado, seguimos ao vivo e temos então, às 9 horas, a primeira largada do dia Daqui um pouquinho também tem imagem aqui na tela para a gente poder acompanhar Já vai sair aqui também E aí prova de número 40, K1, 500 metros, masculino, sênior K1, 500 metros, masculino, sênior E aí 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 Vamos lá então, agradecendo mais uma vez A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, pelo apoio, pela organização neste evento Juntamente a CBCA, toda a equipe que faz um trabalho super diferenciado aqui em Lagoa Santa Tudo isso contribui para que o esporte se desenvolva, cresça E é o que a gente quer Aqui 4 minutos então, nós temos a primeira largada do dia Prova de número 40, para você seguir aí no teu cronograma Prova de número 40 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 Olha aí, 500 metros masculino sênior, prova de número 40, já tem disputa, tá todo mundo muito equiparado. A gente já vê ali na primeira posição, pelo menos aqui no visual, o barco da Argentina, hein. É isso aí, agora você que está acompanhando, ó, o barco da Argentina. E chega na primeira posição, Oscar Ruben, da Argentina. Na Argentina, na Raia 3, galera. E aí já teremos então, chegou todo mundo muito próximo, daqui a pouquinho a gente tem então a confirmação dos resultados da chegada dessa prova. Vamos lá então, barcos para a pesagem, 3, 5 e 4. 3, 5 e 4. Bora lá então, para a próxima prova. Prova de número 41. É a C1, 500 metros feminino sênior. Temos atleta do Equador, do Brasil e do Chile. As mulheres experientes aí nessa Raia da Sênior, nessa prova de número 41. C1. C1, 500 metros feminino sênior. Prova de número 41, hein. Campeonato sul-americano de canoagem para canoagem. É um momento muito especial para a canoagem, não só a canoagem brasileira, como a canoagem sul-americana. Esse grande evento que está sendo realizado aqui em Lagoa Santa. Mais um dia de provas. Você que nos acompanha na transmissão ao vivo, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando aqui também. Sabadão bonito aqui em Lagoa Santa. Já tem público, o pessoal vem para assistir. É uma atração, sem dúvida nenhuma, para a cidade. Movimenta bastante a cidade. Realmente um belo momento aqui para a canoagem. Para todos nós que estamos participando deste evento aqui no Brasil. Esse é o campeonato sul-americano de canoagem para canoagem e também o campeonato pan-americano de para canoagem. Então, vamos lá. Atenção, chefes de equipe do Brasil, do Chile, do Uruguai, da Argentina e da Colômbia. Atenção, chefes de equipes do Brasil, do Chile, do Uruguai, da Argentina e da Colômbia. Por gentileza, comparecer aqui na área de pesagem para conversar com a Cris, tá bom? Então, mais uma vez, repetindo, chefes de equipes do Brasil, do Chile, do Uruguai, da Argentina e da Colômbia para vir conversar aqui com a Cris na área de pesagem. Vamos lá, pessoal. Prova de número 41. C1, 500 metros, feminino sênior. Mais uma grande disputa acontecendo aqui em Lagoa Santa, Minas Gerais. Muito obrigado a você que nos acompanha também na transmissão ao vivo, diretamente pelo canal da CBCA. Vamos lá. Tem start list aí da 41? Vamos nessa? Isso. Bora lá. Na raia 4 pelo Equador, a Neida Lerma. Na raia 5 pelo Brasil, Andréa de Oliveira. Na raia 6 pelo Chile, Slai Figueroa. E na raia 7 pelo Brasil, a Ângela Silva. Bora lá. Já tem largada, então, da C1, 500 metros, feminino sênior. Prova de número 41. Essa é a grande final. Esse é o Campeonato Sul-Americano de Canoagem para Canoagem. E também o Pan-Americano de Para Canoagem, galera. Mais um dia, começando aqui em Lagoa Santa. Tem disputa, tem disputa nas águas. São atletas experientes. São atletas que têm uma história na canoagem. No Brasil, a Andréa e a Ângela fazem um trabalho sensacional na C1. Também nas outras categorias de canoa. Olha lá. Tem Brasil na frente, hein? Em Brasil, vamos ver lá. Raia 5 e Raia 2, galera. Na Raia 5, Andréa. Na Raia 7, a Ângela. Raia 5 e Raia 7. Tem as duas brasileiras. Na terceira posição, tem a Neida do Equador. E aí, a Sly Figueroa na sexta posição. Na quarta posição. Vai ficar para os últimos metros, hein? Raia 5 e Raia 7. Está muito pertinho. Vai chegar muito perto. Ficou para o Foto Finish essa, hein? Ficou entre as duas brasileiras, a Andréa Oliveira e a Ângela Silva. Ficou para o Foto Finish, né? Ficou aquela posição, hein? Ficou para o Foto Finish. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses são os resultados, então, da prova de número 40, da K1, 500 metros masculino sênior. Já saiu o resultado aqui. A galera aqui é rápida no gatilho, galera. Vamos nessa. Na primeira posição, então, ficou o Oscar Rubens, da Argentina, o Wagner Souta, do Brasil, o Edson Silva, do Brasil. E aí, na quarta posição, então, ficou o Miguel Valencia e o Julián Cartes, do Chile, na quinta posição. Lembrando, pessoal, lembrando, pessoal, que essas são posições de chegada, né? Tem as avaliações depois da nossa equipe técnica. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Vamos lá então, daqui a alguns minutinhos Então a gente tem a largada Exatamente agora às 9h14 Já largou galera Prova de número 42 K1 500 metros Feminino Sênior Lá vem descendo então K1 500 metros Feminino Sênior As meninas experientes do esporte Na raia 4 Do Equador A Stephanie Vinces Na raia 5 do Chile A Izumi Orelana E na raia 6 Ana Paula Verguts do Brasil Lembrando que na raia 3 Dessa prova A gente não tem a Atleta argentina que Na verdade estava na classificação Diferente aqui Olha aí, vocês já acompanham na tela Ana Paula Verguts do Brasil E já tem disputa da segunda e terceira posição Ráia 4 e Ráia 5 Que é Stephanie Do Equador Stephanie Perdomo Do Equador Essa que você acompanha na tela Ana Paula Verguts do Brasil Vai chegar Vai se Realmente Completando A prova Vai chegando na primeira posição E aí Para finalizar Então Temos As atletas Da K1 500 metros Feminino Sênior Réia 5 Feminino Sênior Feminino Sênior Feminino Sênior Música E aí É isso aí pessoal, bom, vocês pediram, agora a gente tem também a nossa intérprete aqui para o espanhol, também para me ajudar aqui, muito obrigado, viu Camila? Vamos lá, pode ligar o microfone aqui, isso, bom, nós estamos então na prova de número 43, é a C1, 500 metros, masculino, sênior. Estamos agora na prova de número masculino, sênior. Vamos lá então. Então, prova, vamos lá, prova 40. Esses são os resultados da prova 41, eu vou falar em português, depois a Camila vai apresentar em espanhol, tá bom? Então segura na tela aí, Andrezão. Prova 41 então. Temos o resultado então, na primeira posição ficou a Ângela Silva do Brasil, na segunda posição a Andrea Oliveira do Brasil, na terceira posição a Neida Lerma do Equador e na quarta posição pelo Chile Sly Figueroa. Muito bem. Maravilha, vamos lá então. Saludo a todos os países que acompanham-nos na América do Sul. Agradecendo a todos os países que nos acompanham na transmissão ao vivo aqui pelo canal da CBCA, galera. Muito obrigado. Graças a todos os países que acompanham-nos no canal da CBCA. Muito obrigado. Vamos lá, já tem largada na tela. C1, 500 metros masculino sênior, prova de número 43. Na raia 4 pelo Brasil, Felipe Vieira. Na raia 5 pelo Chile, Michael Martinez. Na raia 6 pelo Equador, Daniel Pajuna. Em lá. Em lá. Vamos lá, estamos na prova de número 43. Seu 1,500 metros masculino sênior, já tem disputa nas primeiras posições. Lá vem lá, já temos os atletas nas primeiras posições. É disputa entre raia 4 e raia 5. Felipe Vieira do Brasil e pelo Chile, Michael Martinez. Já vem na disputa, você vai acompanhando na câmera ali, pertinho, pertinho. A disputa, Felipe, assume uma pequena vantagem ali. Já vem para o sprint final, são os últimos metros. Vamos lá, na disputa final. Felipe Vieira do Brasil e na segunda posição, Chile, Michael Martinez. A disputa final, Felipe Vieira do Brasil e Michael Martinez do Chile. En la prova de C1,500 masculino sênior. Barcos para Pesagem, 4, 5 e 6. Barcos para Pesagem, 4, 5 e 6. Barcos para Pesagem, 4, 5 e 6. É isso aí, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos continuando então. Vamos lá, que tem prova acontecendo, a dinâmica é positiva aqui. Às 9 e 28, nós temos então a próxima prova, que é a prova de número 44. Às 9 e 28, a próxima prova de número 44. Próxima prova, então, para vocês se prepararem, é a prova de número 44, K1,500 metros masculino júnior, tá bom? Próxima prova, 44, K1,500 metros masculino júnior. Vamos lá, então, para resultados na tela, essa é a prova, resultados da K1,500 metros feminino júnior, prova de número 42. Esses são os resultados. Resultados da prova K1,500 metros feminino júnior, 42. Beleza, vamos lá, na primeira posição, então, ficou pelo Brasil, Ana Paula Verguts. Na segunda posição, pelo Equador, Stephanie Vinces. E na terceira posição, pelo Chile, Izumi Orelala. Pode tirar, vamos nessa. Próxima prova, K1,500 metros masculino júnior, prova de número 44, essa também é a final, hein? Próxima prova, K1,500 metros masculino júnior, prova 44, final. Próxima prova, K1,500 metros masculino júnior, prova de número 44. Pode falar. K1,500 metros masculino júnior, prova 44, final. Temos aí, em la raya 1, Chile, Joshua Castillo. Raya 2, Brasil. É o Harry Rodrigues, tá? É o Harry, Harry Rodrigues. Raya 3, Argentina, Sanchez Agustin. Raya 4, Uruguay, Felipe Aguero Fernandes. Raya 5, Brasil. Felipe Folador. Raya 4, Colômbia, Juan Camilo Torres. Raya 6, perdão. Raya 7, Uruguay, Jorge Matheus Pereira Garcia. Raya 8, Argentina, Bolan Rocco. Vamos lá, Andrazão, pode seguir. Obrigado. Obrigado. 1,500 metros masculino júnior. Prova de número 44. Essa é a grande final. Está valendo, galera. Já tem largada. Vamos lá. 1,500 metros masculino júnior. 44. Já tem largada. Você que acompanha a gente na transmissão ao vivo aqui pelo canal da CBCA. 1,500 metros masculino júnior. Prova de número 44. Essa é a grande final. 1,500 metros masculinos e depois da cola. Olha lá, já tem a torcida brasileira aqui também Tem a torcida argentina também A galera gritando aqui Já apoiando o seu atleta Na Raiasete Tem disputa ali, hein? Agora a gente já vai ter o visual ali dos atletas Olha aí na Raiasete O Harry Rodrigues do Brasil Vem acelerando o forte, Harry Pra cruzar então Na primeira posição E aí ficou ali Me pareceu aqui no visual Na Raiasete Que é o Jorge e o Matheus Do Uruguai E depois o atleta da Argentina Na terceira posição Atenção Atenção Marcos para a pesagem, 2, 7, 3 e 6. 2, 7, 3 e 6. Marcos para a pesagem, 2, 7, 3 e 6. Marcos para a pesagem, 2, 7, 3 e 6. Isso aí, galera. Então, passamos agora para a próxima prova, que é a prova de número 45. Prova de número 45, K1, 500 metros, feminino, júnior. Próxima prova, prova 45, K1, 500 metros, feminino, júnior. Vamos lá, então, para resultados da C1, 500 metros, masculino, júnior. Prova de número 43. Esses são resultados. Resultados. Vamos lá. Resultados da prova C1, 500 metros, masculino, júnior. Próba 43. Vamos lá. Na primeira posição, então, ficou Felipe Vieira. Na segunda posição, pelo Chile, Michael Martinez. E na terceira posição, o Daniel León, do Equador. Primeira posição, Brasil. Felipe Vinícius Santana Vieira. Segunda posição, Chile. E na terceira posição, o Daniel León, do Pajonia. E na terceira posição, o Equador. E na terceira posição, o Daniel León, do Equador. Próxima prova, prova 45, K1, 500 metros, feminino, júnior. Próxima prova, prova 45, K1, 500 metros, feminino, júnior. Rádia 3, vamos lá. Rádia 3, Equador. Liliana, Michele, Córdona, Córdona, Solano. Rádia 4, Argentina. Anminéres, Barreiros, Paulina. Rádia 5, Brasil. Hawane de Oliveira Gomes. Rádia 6, Chile. Mayra Toro. Rádia 4, Brasil. Giovanna Eduardo Farias da Rocha. É isso aí, galera. Então, essas são as participantes aí da K1, 500 metros, feminino, júnior. Temos Brasil, temos Argentina, Chile e Equador nessa prova, hein? São as seleções dos países sul-americanos participando aqui do nosso campeonato. Mais uma vez agradecendo a vocês que nos acompanham na transmissão ao vivo. Largou, galera. Já tem largada da 500 metros, K1, feminino, júnior. Graças a todos que nos acompanham. Luego tendremos la largada de K1, 500 metros, feminino, júnior. Já tem disputa nas águas de Lagoa Santa, Minas Gerais. Vamos lá, galera. K1, 500 metros, feminino, júnior. K1, 500 metros, feminino, júnior. Vamos lá, vamos lá K1, 500 metros, feminino júnior Já tem disputa nas águas Já tem disputa Nas águas, galera Na raia 4 Temos Olha lá a disputa na raia 4 E na raia 6, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 4, 3, 6 e 5 São os barcos para pesagem Barcos para pesagem 4, 3 e 5 Perdón Barcos 4, 6, 3 e 5 Atención a los equipos Por favor, por favor, no final de la prueba Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá 5, 6, 6 y 7у головera Sim Meow,omi 2 a 160 2a colocación 3a colocación 3a colocación 3d 4a colocación 3d 5a colocación 4a colocación 6a colocación Argentina, Rocco Balan. Sétima colocação, Chile, Joshua Castillo. Vamos para a próxima prova, então. Prova de número 46. A próxima prova, prova de número 46. Vamos lá, pessoal. Então, esse é o Campeonato Sul-Americano de Canoagem para Canoagem. E também o Pan-Americano de Paracanoagem. Os melhores atletas do Brasil e dos países sul-americanos presentes aqui em Lagoa Santa, Minas Gerais. Esse local realmente especial, reservado para a prática do esporte. Agradecendo a todos os nossos amigos também que nos acompanham ao vivo. Graças a nossos amigos que nos acompanham ao vivo. Perfeito. Muito bom. Já tem largada, galera. Já largou a C1, 500 metros, feminino júnior, hein? Vamos lá, pode falar. Raya 3. Raya 3. Argentina, Selena Juarez Maia. Raya 4, Brasil. Jennifer Rafaela Silva Santos. Raya 5, Chile. Belen Garcia. Raya 6, Brasil. Giovana Busco Bento. Perfeito. Vamos nessa, então. Bora para a prova. C1, 500 metros, feminino júnior. São as emoções aqui em Lagoa Santa. Tem Argentina, tem Brasil, tem Chile. Na raia, hein? Já tem aí as chefes de equipe já falando com as suas atletas, botando empolgação. Essa é a Giovana Bento, que você acompanha na tela aí, na raia 6. Olha lá, disputa da raia 4 e raia 5 também. Aqui no cantinho da tela aqui, ó, você vê raia 4 e raia 5. Na raia 4 é a Jennifer. Na raia 5 é a Belen Garcia do Chile. E cruzando, então, a primeira posição para chegar e se consolidar, Giovana Bento do Brasil. Essa, então, foi a C1, 500 metros, feminino júnior. Vamos para a próxima prova? Vamos. Próxima prova, então, é a de número 47. Próxima prova, número 47. Barcos para pesagem, 6, 4 e 3. Barcos para pesagem, 6, 4 e 3. Vamos lá, então, tempo de chegada. Os resultados da prova C1, 500 metros, feminino júnior. Prova de número 45. Resultados da prova C1, 500 metros, júnior. Próxima prova, 45. Perfeito, vamos lá. Na primeira posição, então, ficou a Argentina. Anminéries, Barreiro. Isso. Na segunda posição, pelo Equador. Liliana Michele Córdenas. Terceira posição, Chile, Mayra Toro. Quarta posição, Brasil, Jaune de Oliveira Gomes. Quinta posição, Brasil. Giovana Eduarda Farias da Rocha. Perfeito, então, esses são os resultados da prova de número 45, C1, 500 metros, feminino júnior. Perfeito, então, estamos aqui. Não podemos desplazando a diferença. Tudo bem? Agora, perfeito, você pode desplazá- estamos aqui. Vamos lá. Aguardando então, próxima prova é a prova de número 47, C1, 500 metros masculino Júnior. Próxima prova, prova de número 47, C1, 500 metros masculino Júnior. Agora temos resultados então da prova de número 46. Que é a C1, 500 metros feminino Júnior. Já temos aí o resultado da prova, C1, 500 metros feminino Júnior, 46, a prova. É isso aí. Então na primeira posição temos Brasil com Giovana Bento. Na segunda posição a Jennifer Santos também pelo Brasil. Na terceira posição Belen Garcia do Chile. E na quarta posição a Selena Juarez Maia. Primeira posição, Brasil, Giovana Bento. Segunda posição, Brasil, Jennifer Rafaela Silva Santos. Terceira posição, Chile, Belen Garcia. Quarta posição, Argentina, Selena Juarez Maia. Muito bem, então vamos seguir lá. Ora para a próxima prova. Seguimos para a próxima prova. Prueba C1, 500 metros masculino Júnior. Prueba 47. Prueba 47. Temos aí na linha 2, Chile, Franco López. Rinha 3, Colombia, Cristian Fernando Ávila Ramirez. Rinha 4, Ecuador, Mike Alberto e Diarte Suárez. Rádio 5, Argentina, Alejandro Cachovirec. Rádio 6, Brasil, Gabriel Assunção Nascimento. Rádio 7, Argentina, Caleb Sanchez Aylar Aramis. Já tem largada da C1, 500 metros masculino Júnior. Essa é a prova de número 47. Já está valendo disputa, galera. Tem Chile, Colômbia, Equador, Argentina e Brasil na raia. Olha lá a disputa. Entre Brasil e Argentina na raia 6. O Gabriel Nascimento na raia 7. É o Caleb Sanchez da Argentina. C1, 500 metros masculino Júnior. Prova de número 47. A disputa é grande ali. Já nas primeiras posições, hein? Você está acompanhando na tela aí a raia 6, que é o Gabriel Nascimento. E na raia 7, o argentino Caleb Sanchez da Argentina. E aí, finalizando então, primeira, segunda posição. E aí, terceira posição na raia 3, se não me engano. Cristian Fernando Ramírez da Colômbia. C1, 500 metros masculino Júnior. Essa foi a prova, então, de número 47. E aí, terceira posição na raia 7. E aí, terceira posição. Bom demais, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês em mais um dia de provas em Lagoa Santa, Minas Gerais. Bom demais, lembrando mais uma vez que você nos acompanha na transmissão ao vivo. Manda aqui um salve aqui para a gente, um oi aqui na transmissão para sabermos qual país você está falando, qual cidade você está falando. São mais de 224 pessoas conectadas online agora. Então vai no chat agora, vai no chat ao vivo e manda tua mensagem lá com o nome da sua cidade e seu país. Obrigado por vocês que nos acompanham na linha, por YouTube. Envianos um mensagem por direcção, no chat. Com o seu país e sua cidade, de onde vocês nos veem. Com o seu país e sua cidade. 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 Já tem largada na tela. Já tem atletas na tela na próxima prova, então. Prova de número 47. Aliás, 48, hein? Prova de número 48. Prova de número 48. K1, 500 metros masculino. Vamos lá, deixa eu falar rapidinho aqui. Raya 2 no Brasil, Yuri Jesus. Na Raya 3 do Uruguai, Mateus. Na Raya 4 pela Colômbia, o Simon. Na Raya 5, a Argentina, o Emílio. Na Raya 6, o Brasil também. Na Raya 7, o Chile. Na Raya 8, a Argentina. Na Raya 9, Uruguai. Bora lá, galera. E já tem a disputa dos últimos metros. Na Raya 6, você está acompanhando na tela aí. Christian dos Santos, do Brasil. Na Raya 7, é o Mateu Cossio, da Chile. É você ter uma visão mais panorâmica. E já tem a disputa nas primeiras posições, hein? Vai chegar muito próximo, galera. Raya 6, Christian Santos, do Brasil. E essa consolidação da K1, 500 metros, masculino cadete. Muito boa essa visão de prova. Realmente muito boa mesmo. Essa câmera da finalização aí. Ficou muito legal. Então, encerrando a prova de número 48. Encerre de la prova de número 48. Barcos para pesagem, 6, 5, 4 e 3. Barcos para pesagem, 6, 5, 4 e 3. E aí Ora lá, então, pessoal. Resultados da prova de número 47. C1, 500 metros, masculino júnior. Esses são os resultados da prova. Resultados da prova 47, C1, 500 metros, masculino júnior. Bom, você que está acompanhando a gente aí na tela. Então, na primeira posição, a gente tem do Brasil, o Gabriel Nascimento. Na segunda posição, pela Argentina, o Caleb Sanchez. Na terceira posição, pela Colômbia, o Christian Ramírez. Depois nós temos lá na quarta posição, o Equador, o Mike Alberto. Na quinta posição, pela Argentina, o Alejandro. E na sexta posição, pelo Chile, o Franco López. E na sexta posição, pelo Chile, o Gabriel Nascimento. E na sexta posição, pelo Chile, o Gabriel Nascimento. Vamos lá, então. Prova de número 49. Pode soltar na tela aí, Andrézão, se tiver start list. Vou falar rapidamente aqui o nome da prova, C1, 500 metros, feminino cadete. Prova de número 49. Prova de número 49, C1, 500 metros, feminino cadete. Vamos lá. Na raia 3, então, tem Brasil, hein? A Tainá de Oliveira Teixeira. Vai lá. Caril 4, Colômbia. Melissa Andrea Carrillo. Caril 5, Chile. Martina Venegas. Na raia 6, pelo Brasil, a Maria do Livramento de Souza Cunha. ou Maria Cunha, como preferirem, na raia 6. Essas são as meninas da feminino cadete. Bora, bora, bora. Vamos lá. Prova de número 49. Prova de número 49. Prova de número 49. Prova de número 49. Bora, 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 pessoal. Vamos lá. Tem largada da C1, 500 metros, feminino cadete. Prova de número 49. Prova de número 49. Prova de número 49. C1, 500 metros, feminino cadete. Tem Brasil, tem Colômbia e tem Chile nessa raia, hein, galera? Olha, no visual aqui, temos o Brasil espontando a frente, mas ainda tem raia aqui, galera. Tem disputa grande ainda para chegar. Maria Cunha. Olha aí, você está vendo na tela, Maria do Livramento de Souza Cunha, mas já tem ali também, ó, na raia 3, a Tainá. Vamos lá, pode ampliar um pouquinho. Vamos lá, pode ampliar um pouquinho, isso, está bonito assim. A gente vai acompanhando. Tem disputa entre as três primeiras posições, hein, na raia 3 pelo Brasil, a Tainá. Depois tem a raia 4 pela Colômbia, a Melissa Carmona. Você está acompanhando na tela aí, olha. Na terceira posição, então, fechando. Tainá de Oliveira. E na raia 4, temos ali a Melissa Carmona. E aí, para fechar, então, nós temos o fechamento da prova de número 49. É a prova final da C1, 500 metros na prova 49. Barcos para a Pesagem, 3, 4 e 5. Barcos para a Pesagem, 3, 4 e 5. Já vamos ter a confirmação, mas no visual aqui foi a Tainá, do Brasil, na primeira posição. E a Melissa, da Colômbia, na segunda posição. Bora lá para os resultados das provas na tela. Prova de número 48. Vamos lá, na primeira posição, então, pelo Brasil, o Christian Santos. Na segunda posição, também pelo Brasil, o Yuri Jesus. Terceira posição, Argentina, Emílio Álvarez. Quarta posição, Colômbia, Simão. Jaramillo. Quinta posição, Uruguai, Matias Macio. Sexta posição, Chile, Mateo Cosio. Séptima posição, Argentina, Vito Reniero. Isso aí, então, esse é o resultado final, então, da prova de número 48, C1, 500 metros masculino cadete. Presentada na prova final, C1, 500 metros masculino cadete. Tchau. Vamos lá, prova, resultados da prova de número 49. Pode soltar na tela aí. Essa é a C1, 500 metros, feminino cadete, prova de número 49. E na primeira posição, então, consolidando o Brasil, Tainá Teixeira. Na segunda posição, pela Colômbia, Melissa Carmona. Na terceira posição, ficou o Brasil, a Maria Cunha. E na quarta posição, pelo Chile, a Martina Venegas. Resultados da prova C1, 500 metros, feminino cadete, prova de número 49. Na primeira posição, o Brasil, Tainá de Oliveira Teixeira. Na segunda posição, a Colômbia, Melissa Andrea Carrillo. Na terceira posição, o Brasil, a Maria do Livramento. Na quarta posição, o Chile, a Martina Venegas. Vamos lá, já tem prova. K1, 500 metros, feminino cadete. Bora lá para a prova, depois a gente... Pode seguir, Andrezão. Vamos lá para a prova. Já tem disputa. Da K1, 500 metros, feminino cadete. Você está acompanhando aí na Raia 6. A Celestina da Argentina. Pode voltar um pouquinho o zoom aí para a gente acompanhar. Isso. A Celestina abriu bem à frente ali a atleta da Argentina, hein. E vai chegar na primeira posição a atleta da Argentina. E na segunda posição, a Raya 4, do Uruguai, a Camila Muniz. Então, na primeira posição, ficou a Celestina Benítez, da Argentina. E na segunda posição, a Raya 4, a Camila Muniz. Do Uruguai. E na segunda posição, a Camila Muniz. Barcos para a Pesagem, 6, 4, 5 e 2. Barcos para a Pesagem, 6, 4, 5 e 2. Barcos para a Pesagem, 6, 4, 5 e 2. Barcos para a Pesagem, 7, 3, 3, 4, 5 e 2. Barcos para a Pesagem, 7, 3, 4, 5 e 3. Barcos para a Pesagem. Bora lá Andrezão, o que tiver de resultado pode soltar aí na tela Que a gente já agita essa galera aqui Pessoal que está acompanhando a gente na transmissão ao vivo Diretamente pelo canal da CBCA, muito obrigado Também agradecendo a todos vocês que estão aqui em Lagoa Santa Graças a todos que estão aqui em Lagoa Santa Beleza, pode soltar então o start list na tela Para a gente poder acompanhar já a próxima prova, já adiantar Isso, muito bem Vamos lá então, C1 500 metros masculino cadete, a prova de número 51 Próxima prova C1 500 metros masculino cadete, prova 51 Vamos lá, na raia 3, pelo Brasil, o Tylon do Nascimento Na raia 4, também pelo Brasil, o Lucas Espírito Santo Santos Na raia 5, nós temos o Renzo Altamira E na raia 7, pela Argentina, o Carlos Benílio Bruno No carril 3, Brasil, o Tylon Santos Carril 4, Brasil, o Lucas Espírito Carril 5, Argentina, Altamira Renzo Carril 7, Argentina, o Carlos Benílio Essa então é a prova de número 51, aguardando as 10 e 17, a largada da C1 500 metros masculino cadete Largada da C1 500 metros masculino cadete, a las 10 e 17 Aqui eles precisam ser oomatido 4, no es obero trigo, as 10 e 17, a análise as 10 e 18 Vamos lá para resultados da prova de número 50. K1, 500 metros, feminino cadete. Resultado na tela. Resultados da prova, 50. K1, 500 metros, feminino cadete. Pode falar, vamos lá. Na primeira posição, Argentina, Celestina Benítez. Na segunda posição, Uruguai, Camila Ávila Muniz. Na terceira posição, Argentina, Maitena Jorge. Na quarta posição, Brasil, Luana Barbosa. Na quinta posição, Colombia, Lady Tatiana. Na sexta posição, Chile, Francisco Medina. Na séptima posição, Ecuador, Emily Pauletti. Na octava posição, Brasil, Laís Paixão. Muito bem, está ótimo. Vamos nessa. Já tem largada, galera. Da C1, 500 metros, masculino cadete. Já tem largada, já tem atleta na raia. Bora lá, bora lá. Largada da C1, 500 metros, masculino cadete. Nessa raia, nós temos, então, Brasil e Argentina, tá? São dois atletas do Brasil e dois atletas da Argentina. Qual país vai levar melhor nessa categoria? Vamos lá. Vamos acompanhando aqui na tela. Raya de 500 metros. Olha lá, já tem disputa, então. Já tem disputa na tela. Na raia 4 é o Lucas. Você que está acompanhando na tela aí, ó. Raia 4, hein? Assume bem a frente. E aí, na raia 3, o Taylon. E lá vem chegada, então. Ele, do Brasil, Lucas Santos. Na segunda posição, então. Na raia 3, o Taylon, também do Brasil. Vamos olhar, então. Vamos acompanhar os atletas da Argentina. Para a disputa da terceira posição. No caso, seria a segunda, né? A medalha de prata ali. Está valendo a medalha de prata para a disputa no finalzinho, hein? Raia 7, é o Carlos Bruno, da Argentina. Atenção, equipes. Nós já temos o carro com a água para reabastecimento das garrafas. Em frente aqui ao evento. Já está disponível, tá bom? Atenção, equipos. Já temos aí o coche com água para abastecer suas botellas. Em frente ao evento. Está valendo. Então, vamos lá. E aí Bora lá então pessoal, prova de número 52 hein, prova de número 52, pode soltar na tela aí, André Zão, se tiver o start list, masculino sub-23, K1, 500 metros, masculino sub-23, bora lá, vamos lá. Próxima prueba, 52, K1, 500 metros, masculino sub-23. Em carrinho 2, Ecuador, Helínber Andrés. Em carrinho 3, Argentina, Joaquim Sánchez. Em carrinho 4, Brasil, Edgar Baubuena. Em carrinho 5, Uruguay, Jorge Mateo. Em carrinho 6, Ecuador, David Stalin. Em carrinho 7, Chile, Camilo Valdés. Maravilha galera, K1, 500 metros, masculino sub-23. Prova de número 52 galera, bora lá então. Estou aqui com o meu amigo Léo. Ô Léo, e aí? Bastante trabalho da equipe da confederação hein, fala a verdade. É, duas semanas bem corrida né. Graças a Deus tudo dando certo e caminhando para o final. E vamos lá, bora para a próxima. Grande Léo, bora lá. Fazendo as equipes aqui de back-office. Todas as equipes de apoio aqui também, os staffs. Fazendo realmente rodar bonito aqui. Nosso campeonato sul-americano de canoagem para canoagem. E também o pan-americano né, que a gente está. Executando aqui em Lagoa Santa. Bora lá, resultado da 51, pode soltar aí. K1, 500 metros, masculino sub-23. Essa é a prova de número 51. Andrazão, vamos ajustar essa legenda? Eu acho que essa... Agora sim, ele é rápido demais. K1, 500 metros, masculino cadete. Essa é a 51, prova de número 51. Vamos lá, na primeira posição então ficou o Brasil. Lucas Espírito Santo Santos. Na segunda posição também pelo Brasil, o Taylon do Nascimento. Na terceira posição pela Argentina, o Carlos Bruno. E na quarta posição, o Renzo Altamira pela Argentina. Já tem largada. K1, 500 metros, masculino sub-23, hein? Prova de número 52. Tem Argentina, tem Brasil, tem Equador, tem Uruguai e Chile nessa prova, hein? A disputa é grande na K1. 500 metros, masculino sub-23. Prova de número 52. Olha lá, já tem disputa na tela. Na primeira posição aí, você que acompanha a gente na tela, na Raiá 6, hein? Raiá 4, olha a disputa nos últimos metros. É a disputa final. Na Raiá 3, o Joaquim Sánchez da Argentina vai chegando então. E recebendo na primeira posição. E também chegando na segunda posição, o Edgar Balbuena, da Raiá 4. Essa então foi a K1, 500 metros, masculino sub-23. Prova de número 52. Esta foi a prova de número 52, K1, 500 metros, masculino sub-23. É a praia 3, eu 31. E a paraia. E SI zou 1, 500 metros, masculino sub-23. E aí Tchau, tchau. E aí Barcos para pesagem 3, 4 e 6 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 Bora lá então para a próxima prova, a prova de número 53 É a C1 500 metros sub-23 Temos aí duas raias no Brasil A Radija Ferreira Conceição E a Adriele Viana Santos Essa é a prova de número 53 Valendo para C1 500 metros Feminino sub-23 Prova 53 C1 500 metros Feminino sub-23 En el carril 4 Brasil Radija Ferreira En el carril 5 Brasil Adriele Viana E aí 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 Vamos lá, pessoal. Então, prova de número 51. Largada às 10h31, nasceu 1, 500 metros, feminino sub-23. São atletas do Brasil. Já tem largada na tela, pessoal. Em disputa da C1, 500 metros, feminino sub-23, hein? Vamos lá. 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 C1, 500 metros. Feminino sub-23 é a prova de número 53, galera. Vamos lá. Adriele abriu a frente. E aí você acompanha na Rai A4, a nossa querida Radija Conceição. Ambas fazendo um trabalho muito, muito legal no esporte nacional. Olha aí, ó. De pertinho, então. Chegando Adriele na primeira posição. E aí, para finalizar, então, a prova de número 53, nós temos a Radija Conceição. finalizando, então, a prova de número 53. Barcos para pesagem, 4 e 5, 4 e 5. Barcos para pesagem, 4 e 5. Resultado da 52. Pode botar na tela aí. Vamos lá. Vamos lá. Camila. C1, 500 metros, masculino sub-23. Prova 52, por ordem de chegada. Vamos lá, Camila. Prova 52, C1, 500 metros, masculino sub-23. Primeira colocação, Argentina, Joaquim Sánchez. Segunda colocação, Brasil, Edgar Balbuena. Terceira colocação, Equador, David Stalin. Quarta colocação, também, Equador, Helen Berrandres. Muito bom. Pessoal, só para alinhar com vocês, então, a gente está agora, a gente vai agora para a próxima prova e é a de número 54. Próxima prova, número 54. E depois, pessoal, a prova 55 é no race, tá bom? Então, a gente não tem a prova 55, porém, teremos a prova 72 no lugar da prova 55. É... É... La prova 55... Não habrá la prova 55, sino la prova... 72. Então, recapitulando, então, a gente tem aí, na prova 54, que é a que vai descer agora, K1, 500 metros, Feminino Sub-23. E a próxima prova, que é a prova de número 55. Então, não temos no race, para a prova 55, e aí teremos a 72 no mesmo horário, tá bom? Então, teremos agora a prova 54. A prova número 55, não vamos atenderla. Em seguida, teremos a prova número 72. Em seguida, teremos a prova 72, no mesmo horário do 55. Próxima prova então K1, 500 metros Femininos, sub-23 Deixa pra mim, vamos lá Raya 4 então Brasil, a gente tem a Maria Mufato Raya 5 pelo Chile Daniela Castillo E na Raya 6 pelo Brasil A Gabriela dos Santos Machado Prueba 54 K1, 500 metros Femininos, sub-23 Carril 4 Brasil, Maria Eduarda Carril 5 Chile, Daniela Castillo Carril 6 Brasil, Gabriela dos Santos Já tem largada Prueba das meninas da K1 500 metros Femininos, sub-23 Prova de número 54 Essa é a grande final, galera Aí vienen las chicas De la prueba K1, 500 metros Femininos, sub-23 Tem disputa aqui Em Lagoa Santa É Brasil E Chile na raia Estão super Alinhadas ali As duas competidoras Bem alinhadas mesmo O visual aqui me parece Que é atleta do Chile Está um pouquinho A coisa à frente ali A Daniela Castillo Do Chile Na raia 5 É isso mesmo Você que está acompanhando A gente aí Na tela A atleta do Chile Daniela Castillo E do Brasil Aí na segunda posição Raia 4 A Maria Mufato Visão mais ampla Aí dos nossos Das nossas atletas Pra K1 500 metros Femininos, sub-23 Prova de número 54 E lá vem ela Pra cruzar a linha De chegada Do Chile Daniela Castillo Em la primera Colocação Daniela Castillo De Chile E na segunda posição A brasileira Maria Mufato Em la segunda posição La brasileña Maria Mufato Foi encontrado aqui Uma chave Do quarto hotel No quarto do hotel Ramada Tá bom? Quem perdeu É só buscar Aqui na área De pesagem Barcos pra pesagem 5 e 4 Barcos pra pesagem 5 e 4 Muito bem pessoal Vamos lá Vamos seguindo então Agora a gente tem Ao invés da prova De número 55 Nós temos a prova De número 72 Agora tenemos La prueba 72 En lugar De la prueba 55 Perfeito Vamos lá então Vamos a prova De número 72 Antes disso Se tiver resultado Na tela Pode soltar Andrezão Olha lá Vamos lá Vamos na raia Primeiro Passando a raia Aqui da 72 Lá pelo Brasil Então Quer falar? Pode ir lá Prueba 72 Prueba 72 Uruguai Felipe 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 Acuero Jorge Mateo Matias Mochillo Juan Bautista En el carril 6 En el carril 6 Chile Herson Venezuela Valenzuela Perdón Sebastián Alveal Mateo Cosio Hoshua Castillo widely E debris Em preparação para a K4, 500 metros, masculino júnior. Prova de número 72. Lembrando que depois a gente volta, então. A ordem que estávamos anteriormente e é a prova de número 56, tá bom? Então terminando a 72, voltaremos para a 56. Então agora é a prova de número 72. Em seguida, voltaremos à prova de número 56. Estamos apenas aguardando o horário para a liberação desta prova. Estamos apenas aguardando o horário para o início da prova. A largada será a las 10 e 45. A largada é a las 10 e 45. É isso aí, pessoal. Você também que nos acompanha na transmissão ao vivo. Muito obrigado. Já largou. K4, 500 metros, masculino júnior. São os atletas das nacionalidades Brasil, Uruguai e Chile. Para a disputa da K4, 500 metros, masculino júnior. Prova fortíssima da K4, 500 metros, masculino júnior. Vai ter disputa na primeira posição, hein? Estão muito alinhados, muito alinhados mesmo. Aí você está acompanhando, olha. Na raia 6, aí o time do Chile. Bem alinhado com o time do Brasil ali. Realmente bem próximo ali com o time do Brasil. Está chegando. Vai cruzar a linha de chegada. O time chileno. Fazendo bonito aqui em Lagoa Santa, Chile. Parabéns. Na primeira colocação, teremos o equipe de Chile. Pesagem. Barcos 6 e 4. Barcos 6 e 4 para pesagem. 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 Vamos lá, então. Resultado na tela. Prova de número 54. Pode soltar, Andrézão. Vamos lá, Camila. Pode ir. Prova 54. K1, 500 metros femininos, sub-23. Na primeira colocação, Chile, Daniela Castillo. Na segunda colocação, Brasil, Maria Eduarda Mofato. Na terceira colocação, Brasil, Gabriela dos Santos Machado. Bora lá para a prova de número 56, então, hein? K1, 500 metros masculino master. Start list na tela. Bora lá, então. Vai, Camila. Pode ir você. Prueba de número 56. K1, 500 metros masculino master. En el carril 3, Uruguay, Gonzalo Golini. En el carril 4, Brasil, William Cesario Aureliano. En el carril 5, Argentina, Nicolas José. En el carril 6, Argentina, Mauricio Cardoso. Jorge Mauricio, perdão. 500 metros masculino master. Prova de número 56. Essa é a grande final. Valendo. Para o campeonato sul-americano de canoagem para canoagem. E também para o pan-americano de canoagem, galera. Os melhores atletas das Américas. Certamente aqui em Lagoa Santa para a disputa desse título tão importante. Estão aguardando para a largada da K1, 500 metros masculino master. Prova de número 56. Tem Uruguai, tem Brasil e tem Argentina nessa prova, hein, pessoal? Vamos lá, então. Tem resultado da prova 72 na tela, hein? Você, Camila. Resultado da prova 72. A 4, 500 metros masculino junior. Em primeiro lugar, Chile. Gerson Valenzuela, Sebastián Alveal, Mateo Cossio, Joshua Castillo. Em segundo lugar, Brasil. Em terceiro lugar, Uruguai. Felipe Agüero, Jorge Mateo, Matias Mocho, Juan Bautista Rodríguez. Já tem largada na tela, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, pessoal. São umas emoções da canoagem aqui em Lagoa Santa. Nessa cidade abençoada pelas águas. Nesse local incrível, separado pela organização. Tem Brasil, tem Argentina e tem Uruguai na raia. Pelo Brasil tem o William Aureliano. No Brasil. O atleta brasileiro, no visual aqui, olha, já está à frente, hein? O William vai numa remada forte ali, olha. Embarcação amarelinha ali, olha, no cantinho da tela. Tem o argentino também na raia 6. O Jorge Maurício. E agora é disputa Brasil-Argentina, hein? É disputa Brasil-Argentina para os últimos metros. Está muito próximo. Vai ficar realmente para os últimos metros, os últimos centímetros, essa disputa. Chegando então. Passa Brasil na raia 4. Muito próximo. Da Argentina. Grande William Aureliano na primeira posição. Disputa muito próxima com o atleta da Argentina. Fazendo um trabalho, a Argentina fazendo um trabalho incrível aqui. Um trabalho sensacional aqui. Também em Lagoa Santa. Um nível altíssimo de atletas, hein? Parabéns ao atleta Jorge Maurício, da Argentina. Que disputou muito bem. Nessa última prova aqui, essa última raia com o atleta brasileiro. K1, 500 metros masculino master. Barcos para pesagem, 4, 6 e 3. 4, 6 e 3. Barcos para pesagem, 4, 6 e 3. Barcos para pesagem, 4, 7 e 3. Barcos para pesagem, 4, 7 e 3. Vamos então para a próxima prova. Essa imagem aí, a imagem exatamente da linha de chegada ali. Apontando a linha de chegada. Se tiver resultado na tela, também pode avisar. Agora vamos para a prova de número 57. A hora da prova é de número 57. Está 2, 500 metros masculino sênior. Está 2, 500 metros masculino sênior. Vamos lá? Tem os nomes na tela. Vamos lá. Na raia 2, então, pelo Brasil. O Edson Silva e o Wagner Solta. Na raia 3, pela Argentina. Nós temos o Ruben e o Joaquim. Na raia 4, pelo Chile. Nós temos Camilo Valdez e Marcelo Godoy. Na raia 5, pelo Equador, o Davi e o Ramírez. Na raia 6, temos o Roberto Maeler e o Fábio De Marque, pelo Brasil. Vamos lá? Quer falar, Camila? Pode falar. Prueba 57, cada 2, 500 metros masculino sênior. Na raia 2, Brasil. Edson Isaías e Wagner Junho. Na raia 3, Argentina. Ruben, Resola e Joaquim Sánchez. Na raia 4, Chile. Camilo Valdez e Marcelo Godoy. Na raia 5, Ecuador. David Estalim e Linberra Andrés. Na raia 6, Brasil. Roberto Maele e Fabio De Marque. Vamos lá, enquanto começa a prova de número 57. Ô, Harry, e aí, como é que foi a prova, hein? Ah, foi pesada, velho. Mas deu pro gosto, hein? Deu, ó. Então tá bom, bom demais. E aí? E você? Me conta aí. Você é o Eric? E aí, Eric? Nome do meu filho, meu segundo filho. 9 anos ele tem. Bom, né? Já nasceu, já espuleta já. E você também é assim, não? Ah, é, é o famoso Eric, né? Não tem. É, pois é. Eu tenho Eric e Gabriel. Você imagina. Dois caras que vêm pra detonar. A 2,500 metros, masculino sênior já vai começar. Prova de número 57. Já tem largada na tela da K2, 500 metros, masculino sênior. Prova de número 57, galera. Os atletas que fazem história. Nos países sul-americanos, no Brasil, a gente tem Roberto Maeller e Fábio Demarque. E temos também o Edson Silva e o Wagner Souta. 4 atletas brasileiros que são realmente um destaque aqui no Brasil. E também se a gente olhar os atletas da Argentina, o Joaquim Sanchez e o Rubem, fazem um trabalho incrível também, o do Chile também. Camilo Valdez, Marcelo Godoy. Olha aí, ó. Você tá acompanhando aí, Raias 6, hein? Roberto Maeller e Fábio Demarque. Já tem ali, olha. Marca o do Brasil, já despontando, hein? Na Raias 2, o Edson Silva e o Wagner Souta. Abre a frente ali. E pra fechar, então, Raias 2 e Raias 4. Raias 2, o Brasil. Edson Silva e Wagner Souta. E na Raias 4, o Camilo Valdez e o Marcelo Godoy do Chile. K2, 500 metros, masculino, sênior. Essa é a prova de número 57. Prueba de número 57. K2, 500 metros, masculino, sênior. Essa foi a prova que acabou de acontecer, certo, Camila? Sim, acaba de ocorrer. Perfeito. Então, vamos lá para o resultado, então, da prova de número 56. Resultado na tela, prova 56. Resultado da prova 56. K1, 500 metros, masculino, máster. Na primeira colocação, Chile, Daniela Castillo. Na segunda colocação, Brasil, Maria Eduarda Mufato. Em la terceira colocação, Brasil, Gabriela dos Santos Machado. Barcos para pesagem, 2, 4, 3 e 5. Barcos para pesagem, 2, 4, 3 e 5. Barcos para pesagem, 2, 4, 3 e 5. Barcos para pesagem, 2, 3 e 5. Lásono, abra Miller. 4, 2, 3 e 6. vamos lá então, prova resultado da prova K1 500 metros masculino master, prova de número 56 então na primeira posição ficou Brasil com William Aureliano na segunda posição pela Argentina o Jorge Maurício na terceira posição ficou pelo Uruguai, Gonzalo Golini e na quarta posição também pela Argentina José Nicolás resultado da prova K1 500 metros masculino master prova 56 na primeira colocação Brasil William Cesario na segunda colocação Argentina Maurício Cardoso na terceira colocação Uruguai Gonzalo Golini na quarta colocação Argentina Nicolas José muito bem pessoal, então vamos seguindo então para a próxima prova seguimos para la próxima prova prova de número 58 prova de número 58 c2 500 metros feminino sênior c2 500 metros feminino sênior vamos lá, pode falar as raias 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 vamos lá, bora, 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 bora c2 500 metros feminino sênior prova de número 58 tem Equador tem Brasil tem Chile tem Brasil Equador Brasil Chile Equador Brasil Chile nessa prova temos 4 atletas do Brasil e aí 2 atletas do Equador e 2 atletas do Chile C2 500 metros feminino sênior são as mulheres experientes e que fazem um trabalho sensacional na canoagem brasileira e canoagem mundial você tá acompanhando na tela aí então é raias 7 a Ângela Silva e a Andréa Oliveira estão no sprint final essa aí é a raias 4 são as meninas do Equador a Neida e a Andine e tem disputa para os últimos metros Brasil e Equador Equador com uma remada mais forte passa Equador então na primeira posição e as brasileiras na segunda posição Ângela Silva e Andréa Oliveira esse é o Campeonato Sul-Americano de Canoagem e Paracanoagem e também o Pan-Americano de Paracanoagem na hora do almoço nós vamos dar uma voltinha aí nos atletas aí conversar um pouquinho com vocês já se preparem daqui um pouquinho a gente tá aí Marcos para a Pesagem Marcos para a Pesagem 4, 7 e 6 Marcos para a Pesagem 4, 7 e 6 Marcos para a Pesagem 4, 7 e 6 vamos lá resultados da prova de número 57 prova 57 K1 500 metros masculino sênior na primeira posição desculpa vamos lá resultados da prova 57 K2 500 metros masculino sênior perfeito então temos na primeira posição então Brasil Edson Silva e Wagner Solta na segunda posição pelo Chile Camilo Valdez e Marcelo Godoy na terceira posição ficou Brasil também com Roberto Mael e Fabio de Marque na quarta posição pela Argentina o Ruben e o Joaquim e na quinta posição pelo Equador o Davi Ala e o Gellinberg Ramirez na quinta colocação do Equador no Equador no Equador David Ayala Helen B. Ramirez do Equador do Equador do Equador de Marque Vamos lá então, prova de número 59 K2, 500 metros Feminino Sênior Na tela então, temos Raia 4 pelo Equador Liliana Solano Stephanie Vinces Na raia 5 pelo Chile A Fernanda Iraqueta E a Izumi Na raia 6 pelo Brasil Ana Paula Verguts E a Maria Eduarda Mufato Prueba 54 K2, 500 metros Feminino Sênior En el carril 4 Equador Liliana Solano Stephanie Vinces En el carril 5 Chile Fernanda Iraqueta Izumi Orellana En el carril 6 Brasil Ana Paula Verguts Maria Eduarda Mufato Realmente então, aguardando a largada da próxima prova Prova exatamente às 11 horas e 13 minutos A largada da próxima prova será a lação C e 13 A lação C e 13 Largada galera K2, 500 metros Feminino Sênior Prova de número 59 Tem Brasil Tem Chile Tem Equador Na raia São as emoções Nas águas Aqui em Lagoa Santa Brasil Chile E Equador Na disputa Da K2, 500 metros Feminino Sênior Olha, no visual aqui me pareceu Na raia 5 Essa que você está vendo na tela aí São a dupla brasileira, tá? Mas não estão na primeira posição Embarco Isso Embarcação azul Com branco Você vê aqui no cantinho da tela No visual aqui Pra quem está na praia Consegue enxergar melhor Está muito parecido, pessoal Vai ficar Para os últimos metros mesmo Raia 4 e raia 6 Equador e Brasil Olha só Nos últimos metros Equador e Brasil Equador e Brasil Nos últimos metros Ficou pra cronometragem essa, hein, galera? Ficou pra cronometragem Essa eu pediria até um replayzinho aí, viu? Essa eu pediria um replay É, na cronometragem eu acho que deu Brasil aqui, hein? Botes pra pesagem Barcos pra pesagem Seis Quatro e cinco Barcos pra pesagem Seis Quatro E cinco Esse é o campeonato sul-americano de caroagem para caroagem E também E também valendo para o pan-americano de paracanoagem, pessoal Mais um dia de provas aqui em Lagoa Santa Minas Gerais Resultado na tela, hein, vamos lá? Resultado da prova de número 58 C2 C2, 500 metros, feminino sênior É a prova de número 58 Vai lá, Camila Resultado da prova de número 58 Resultado da prova de número 58 C2, 500 metros, feminino sênior Na primeira colocação, Equador Neida Moali Angie Avegno Na segunda colocação, Brasil Angela da Silva Andrea de Oliveira Na terceira colocação, Brasil Valdenice Nascimento Radija Conceição Na quarta colocação, Chile Sleif Figueroa Belém Garcia Isso aí Então esses são os resultados da prova de número 58 Campeonato Sul-Americano de canoagem para canoagem Valendo também para o Pan Americano de paracanoagem E então para a próxima prova E é a de número 60 C2, 500 metros, masculino sênior Também a prova, também a final Da 60 Próxima prova Prova de número 60 C2, 500 metros, masculino sênior Vamos lá, nome na tela São os participantes de cada raia Da C2, 500 metros, masculino sênior Na raia 3, então, pelo Chile Franco Lopes E o Joaquim Lagos Na raia 4, pelo Brasil Evan Gilson Neto E Felipe Vieira Na raia 5, pelo Equador Christian Zambrano E Andrés Arana Vamos lá, Camila Próxima prova Próxima prova 60 C2, 500 metros, masculino sênior Na raia 3, pelo Chile Franco Lopes E o Joaquim Lagos Na raia 4, pelo Brasil Evan Gilson Neto Felipe Vieira Na raia 5, pelo Equador Christian Zambrano Andrés Arana Você que está nos acompanhando aqui Chegando na cidade Pessoal que está chegando Público aqui também Que acompanha O nosso campeonato Fiquem atentos Na disputa Dessa categoria Pessoal A gente está falando De atletas Do Chile Do Brasil E do Equador Atletas experientes Atletas Que tem uma história Na canoagem Os atletas brasileiros O Evan Gilson E o Felipe Fazem bonito demais A parceria deles É muito afinada Eles realmente São os grandes nomes Que a gente tem Para o futuro Dentre outros nomes Mas o Evan Gilson E o Felipe Certamente São as estrelas Mais uma das estrelas Que nós temos no Brasil Em várias categorias E já tem largada Na tela Eu se fosse você Não desgrudava Um segundo Dos olhos Aqui na raia Ou dos olhos Da tela Pessoal Porque tem disputa A gente já vê A dupla brasileira Abrindo um pouquinho A frente Aqui No visual Da praia Lembrando que A nossa câmera Para uma questão Até de iluminação Ela está posicionada Do lado Do outro lado Da margem É para A captação Das imagens Ser Realmente Perfeita E a gente Olha aí Já tem na tela Brasileiros O Evandilson E o Felipe Já Abrindo um pouco A frente Ali Na raia Olha lá galera Então Na raia 4 Vem eles Os brasileiros Os brasileiros Evandilson E Felipe Para consolidar A primeira posição Na segunda posição Aí Raia 5 Pelo Equador Os atletas Do Equador Então Para Receber A medalha De prata E depois Os nossos Queridos atletas Do Chile Franco Lopes E Joaquim Lagos Para receber Então A medalha De bronze Barcos Barcos Para pesagem 4 5 E 3 4 5 E 3 São os barcos Para pesagem Barcos Para pesagem 4 5 E 3 São as disputas Aqui em Lagoa Santa Minas Gerais Essa cidade Essa cidade Que nos recebeu Tão bem Aqui Uma acolhida Muito legal Aqui Não só Da prefeitura Como também Das pessoas O público Também que Veio Acompanhando Está acompanhando Aqui Pessoalmente Esse nosso Grande evento Da canoagem Brasileira E canoagem Sul-americana Na verdade Tivemos aí O campeonato brasileiro Semana passada E agora A sul-americana Tem resultado na tela Vamos lá Camila Com você Prova 59 Prova 59 K2 500 metros Femeninos Sênior Em la primera Colocación Brasil Ana Paula Verguts Maria Eduarda Mofato Em la segunda Colocación Ecuador Liliana Solano E Stephanie Vinces Em la tercera Colocación Chile Fernanda Iracheta E Sumi Orellana Muito bom pessoal É isso aí Show de bola Temos mais uma prova Agora que é a prova De número 61 Também é a K4 Masculino Cadete Prova final Vamos lá Nome na tela Temos Pela K4 Uruguai Argentina E Brasil São três times Que vão participar Aqui dessa prova Pode falar Dos times do Uruguai Então vamos lá E no carril 3 Uruguai Matias Macho Emanuel Jerez Agustin Ezequiel Juan Bautista E no carril 3 Argentina Carril 4 Perdão Lasso Sartori Reniero Vito Burrachaga Iñaki Alvarez Juan En el carril 5 Argentina Federico Tomás Brito Pedro Gatti Gattinoni Francisco Cabrera En el carril 6 Brasil Cristiano Santos Yuri Jesus Arthur Diniz Jordan Schumacher É meus amigos Então temos aí Temos Brasil Temos Argentina E temos Uruguai No Brasil Nós temos então O Cristian Santos O Yuri Jesus O Arthur Diniz E o Jordan Schumacher Já tem Schumacher No nome Meu amigo Você imagina só O que que não rema Esse menino hein Vou falar o que Olha o que que eu posso falar aqui Da Argentina A gente tem ali Também Os atletas Na raia 4 E raia 5 São atletas Que vem com No seu melhor momento Ali Se você olhar O Baltazar Lasso O Vitor O Iñaki E o Emílio China e tem o Uruguai São os 3 países Na disputa Pelo título Sul-americano Galera A 4 500 metros Masculino Cadete Tá tudo muito Alinhado Tem disputa Entre Brasil Argentina E Uruguai A gente vê aqui no visual A embarcação do Brasil Um pouquinho mais a frente Mas tá tudo muito emparelhado É Brasil É Argentina É Uruguai Nessa disputa final Galera Nos últimos metros O que vai acontecer Vem o time da Argentina Um pouquinho mais a frente Raia 5 Raia 5 Raia 5 Raia 5 Time da Argentina Na Raia 5 Pertíssimo Emocionante Aqui a chegada Da K4 500 metros Masculino Cadete Sensacional Essa prova Sensacional Que prova Disputadíssima Que nós temos aqui Em Lagoa Santa Vimos aí Uma chegada Emocionante Esse é o Campeonato Sul-Americano De Canoagem E para Canoagem Barcos para Pesagem 5 e 3 Barcos para Pesagem 5 e 3 Barcos para Pesagem 5 e 3 Pois é Pois é meus amigos A gente segue aqui Nas provas Do Sul-Americano De Canoagem Para Canoagem E também O Pan-Americano De Para Canoagem Bora lá Para resultados Na tela Resultados Na tela Prova de número 60 C2 500 metros Masculino Sênior Ficou mesmo Na primeira posição Evan Gilson Neto E Felipe Vieira Andres Arana Na terceira colocación Chile Franco López E Joaquim Lagos A parede Asc Ensina Si Ir Elliot Escalado x E Di El Escalado Istio E Di A Estamos exatamente no horário galera Essa é a prova de número 62 C2 500 metros Feminino Júnior Temos então duas raias no Brasil Desculpa, vamos lá Camila, por gentileza Prueba 62 C2 500 metros Feminino Júnior Vamos lá então Na raia 4 pelo Brasil A Jennifer Santos e a Thais Nascimento Na raia 5 pelo Brasil A Maria Cunha e a Tainá de Oliveira Teixeira Carril 4 Brasil Jennifer Santos, Thais Nascimento Carril 5, também de Brasil Maria Cunha, Tainá Teixeira Bora lá então C2 500 metros Feminino Júnior Tchau 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 C2, 500 metros, Feminino Júnior, já tem largado a galera, a prova de número 62, essa é a grande final também, valendo, mais uma prova pelo Sul-Americano, e também daqui um pouquinho a gente tem Pan-Americano de Paracanoagem. Estamos exatamente no horário, essa prova vai largar às 11h34, são 11h33, vai largar, largou, exatamente no horário às 11h34, largando então, C2, 500 metros, Feminino Júnior, nessa prova, vai ficar então uma disputa pelo Brasil, hein? Então as meninas que já fazem, muito bonito aqui o trabalho no Brasil, a Jennifer Santos, a Thaís do Nascimento, a Maria do Livramento Souza, Cunha, ou Marinha Cunha, como preferirem, e a Tainá Teixeira. A gente vem acompanhando a trajetória delas, a gente já vê que é uma trajetória de sucesso, as meninas vêm realmente remando muito forte, já despontam nas primeiras posições, no Brasileiro fizeram muito bonito também. E aí vai ficar então a disputa mesmo, nas posições. Pra C2, 500 metros, Feminino Júnior. Você tá ouvindo aí a técnica lá, da equipe brasileira. Responsabilidade e o trabalho da equipe brasileira de canoagem, fazendo um trabalho sensacional aqui em Lagoa Santa. Tá muito alinhado. Realmente muito próxima. As duas raias. Você acompanha na tela aí a raia 4 e raia 5. Raia 4 um pouquinho à frente, a Jennifer e a Thaís. Tá um pouquinho à frente aí, raia 4. Vai chegar, galera. Vai cruzar a linha de chegada. Na raia 4. Na raia 4. Pra receber então, medalha de ouro. Jennifer Santos e Thaís Nascimento. Barcos para Pesagem, barco de número 4. Somente o número 4. Barco para Pesagem, número 4. Barco para Pesagem, número 4. Barco para Pesagem, número 4. Olha aí, ó. Ao fundo você acompanha a rotina da cidade de Lagoa Santa, meu amigo. Aqui... A Lagoa fica bem no centro da cidade, olha. Essa imagem tá bem bonita ali, ó. Se você puder. Isso, olha aí, ó. Olha que legal, pessoal. Que imagem bonita que nós temos. Se acompanhar ali à esquerda Você vai ver o nosso evento acontecendo ali Olha O nosso evento acontecendo ali Essa é a raia de chegada E ali É o nosso evento aqui do Campeonato Sul-Americano De canoagem para canoagem Olha só galera, olha aí que imagem bonita Andrezão, pode soltar o resultado aí Raia, resultado De número 61 Realmente Equipe argentina se consolidando Na K4 500 metros masculino cadete Na segunda posição ficou O time do Uruguai E na terceira posição o Brasil Essas são as três primeiras posições Que nós temos E três primeiras medalhas Da K4 500 metros masculino Cadete, pode falar Prueba 61 K4 500 metros masculino cadete Em a primeira colocação Argentina Com o equipe de Federico Tomás, Brito Pedro E Francisco E na segunda colocação E na segunda colocação O equipe do Uruguai Com o Matias Macho Emanuel Jerez Agustín Ezequiel Juan Bautista Juan Bautista E na terceira colocação E na terceira colocação O equipe do Brasil Com o Cristian dos Santos E Yuri Jesus Arthur Diniz Jordan Schumacher Em a terceira colocação O equipe do Argentina Com o equipe do Argentina Emílio Juan Emílio Juan Alvarez Bora lá pessoal Vamos seguir então Próxima prova valendo Vamos lá galera Na próxima prova então A prova de número 63 Prova de número 63 1 3 4 5 5 5 6 6 8 9 10 11 11 12 13 15 15 16 16 18 18 20 22 23 24 20 25 25 24 25 25 25 28 26 27 27 28 28 27 29 bolinho, bora, 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 vamos lá bora que essa prova é rápida aqui K4 500 metros masculino master, prova de número 63, essa é a grande final também valendo o título sul-americano sensacional essa prova galera tem disputa Brasil e Argentina Brasil um pouquinho a frente ali, seguindo um pouquinho a frente na raia 5 e a Argentina na raia 4 tem disputa vai ter disputa até os últimos metros ali da chegada 4 500 metros masculino master prova de número 63 essa é a grande final valendo o título então fecha então a equipe do Brasil na primeira posição para a medalha de ouro do Brasil na prova 63 a 4 500 metros masculino na primeira colocação temos Brasil e na segunda colocação o equipo de Argentina barcos para pesagem 4 e 5 barcos para pesagem 4 e 5 barcos para pesagem 4 e 5 demônio e vamos lá vamos lá nos vamos lá e e vamos lá e vamos lá Prova de número 64 C2 500 metros masculino júnior Se tiver nome na tela pode soltar Andrezão Fala Camila com você Prova de número 64 C2 500 metros masculino júnior Em o carril 4 Argentina Aramis Sánchez Alejandro Isso aí deixo para vocês Em o carril 5 Brasil Mateus Santos Gabriel Nascimento Em o carril 6 Chile Joaquim Lagos Franco Lopes É, não é fácil não né Tem uns nomezinhos assim Que as vezes fica um pouquinho difícil de pronunciar Eu vou pedir depois para o Alejandro Da Argentina Vim aqui que eu quero aprender o sobrenome dele Sim, por favor Eu tenho certeza que isso aqui você fala de uma vez só Vamos lá para a prova de número Para a próxima prova então A prova de número 64 A gente vai seguindo aqui no ritmo da canoagem Sul-americana Em Lagoa Santa Minas Gerais C2 500 metros masculino júnior E aí E aí Bora lá! Prova de número 64 Tem Brasil, tem Argentina, tem Chile Largada então às 11h48 Mais um minutinho então para a largada da C2500, metros masculino júnior Nós temos Brasil, Chile e Argentina na raia É a disputa entre países valendo o título sul-americano de canoagem e para canoagem Vamos lá! largada da C2 500 metros masculino júnior tem disputa entre Brasil, Argentina e Chile Brasil, Argentina e Chile fazendo um trabalho muito bonito aqui em Lagoas Santa valendo o título e a medalha do sul-americano de canoagem e velocidade vem descendo então a prova de número 64 essa disputa está acirradíssima olha, vamos ter foto finish certamente hoje para a visualização desses resultados agora olha lá a disputa Brasil Argentina e Chile os brasileiros Matheus Santos e Gabriel Nascimento já indo à frente abrindo à frente ali Matheus Santos e Gabriel Nascimento tem o sprint final o time do Chile o time do Chile vem na recuperação se você que acompanha na tela aí olha só está tudo muito emparelhado o Brasil um pouquinho à frente Chile vem na remada forte o Joaquim Lagos e o Franco Lopes do Chile e Brasil vem para completar então a prova na primeira posição e na segunda posição Chile e prova eu falei emocionante galera eu sabia essa masculina o Júnior está pegando fogo aqui 5, 6 e 4 são os barcos para pesagem 5, 6 e 4 barcos para pesagem 5, 6 e 4 bora lá então para resultados assim que tiver pode soltar na tela também e a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Franco López Legenda Adriana Zanotto 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 E do Brasil Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto